Galera, recebemos mais uma denúncia de mais veículos que estão abandonados pelo ex-governo do Pimentel. A gente vai mostrar para vocês a farra do dinheiro público. A gente vai resolver. Galera, é o seguinte, aqui já tem mais uma quantidade de água. Só nesse lugar que a gente está aqui tem mais de 80, mas aqui tem uma parte. No sol, olha a situação que está aí. Dinheiro público da população jogado no lixo. A gente vai resolver isso aí. Mais um, tem muita cidade que criança deixa de ir na escola porque não tem ônibus. Olha aí a situação aí. Tem mais um galpão ainda? É descendo desse carro. Olha aqui, gente, tem mais essa quantidade aqui, para você ver. Não acaba, você vê a farra mesmo. Eu quero mostrar um detalhe para vocês aqui, que é a cara de pau que eles fazem. Veículo doado pelo governo de Minas Gerais. Veículo doado com dinheiro do contribuinte que paga imposto rigorosamente em dia. E político não tem o respeito de saber direcionar para onde precisa o dinheiro. Bande covarde. Cortar para vocês aqui o cemitério. Cemitério tem que enterrar esse político aí, vagabundo, sabe? Vou roubar dinheiro dos outros. A justiça do país tem que ficar sério com essa questão de político que rouba dinheiro do povo, gente. Sabe? O político tem que entender que o dinheiro público é do povo, sabe? Ter zelo, ter comprometimento com ele. Olha aqui a situação que tem isso aqui, olha. Olha para você ver que situação. Sabe o que o Pimentel fazia? Tem que contar para vocês? Porque era época de campanha. Então, o que que fazia? Ele ia direcionar só para quem apoiava ele. Isso aqui é prefeito ou que é vereador apoiava ele. Ele mandava para lá. Quem não apoiava, acabou a eleição e virou isso aí, olha. Está isso aí, desse jeito aí. Só que agora que é o seguinte, tem que entregar esses ônibus para quem realmente precisa. Vou ficar para vocês verem aqui, olha. Vou ficar para vocês verem aqui. Mais um cara aí, olha. Fazer uma foto de ônibus aí, olha. De Hermenval. Aí, olha, mais. Aí, olha. Vem vendo aqui, olha. Olha. É bom só falar uma coisa para a população, conscientizar, pelo seguinte. Muitas pessoas questionam por que que eu faço o vídeo. O vídeo é uma maneira de mostrar para vocês a real situação. Pelo requerimento, pelo ofício, vocês não vão ver uma pouca vergonha dessa aqui, não. Então, é que as pessoas questionam que eu falo muito. Para mim, eu como fiscalizador, eu tenho que falar. Para mim, denunciar, eu tenho que falar. Então, eu não vou ser omisso. Vocês querem mais político omisso que deixe uma situação dessa calada? Não pode. Então, peça a justiça do Brasil que comece a condenar político, que pega dinheiro do povo e faz essa sacanagem aí, olha. Dinheiro do povo político. É para conscientizar, sabe? Dinheiro do povo é do povo. Vocês têm que pegar e destinar para onde precisa. Então, eu não fico só por conta de vídeo, não. Através desse vídeo que tem requerimento. E agora, o próprio secretário de saúde já me disse, comprometeu o que está fazendo a sindicância para entregar para onde realmente precisa. Fazer golpe mental, fez politicagem, entregar esse que é toque de voto, não. Acabou a palhaçada aqui, Minas Gerais. Chegou um cara aqui que representa vocês. Estamos juntos.